Hey Top 10, tudo bem com você? Bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10. Eu sou a professora Gislaine Paixão e nós estamos na semana do H5. Para você que está chegando agora, já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Ai, por favor, vai lá. Se inscreve no meu canal e não se esquece de ativar o sininho para ficar por dentro das notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que eu trago aqui no canal para você. Lembrando que nós estamos na semana do H5, tá? Então todos os dias estou trazendo trechos de hinos especialmente para você. Não estou trazendo o hino inteiro por completo porque senão fica muito extenso, fica cansativo o nosso vídeo aqui no canal. Lembrando que o meu canal é um canal voltado para dicas especialmente para você, organista e candidata que está aprendendo a música também. No vídeo de hoje nós vamos ver mais um trechinho de um hino que a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes trechos, detalhes, sabe? Mínimos que fazem muita diferença. Que às vezes na hora de tocar a gente não percebe que fez errado. Então eu trouxe direto esses detalhes. A gente vai direto ao ponto. Não se esqueça, não vale só você assistir o vídeo. Você tem que ir lá praticar também. Então aproveita. Se você é organista, se você é aprendiz, se você já toca esse hino, escreve aqui nos comentários para mim e fica à vontade. Vai ser um prazer muito grande receber você aqui na Escola da Organista fazendo parte do curso de aperfeiçoamento do H5. Maiores informações? Deixo meu WhatsApp aqui para você entrar em contato comigo. Assim eu esclareço suas dúvidas. Lembrando que o curso de aperfeiçoamento do H5 inicia agora dia 12 do 7. E as inscrições serão no dia 10 do 7. Vagas limitadíssimas. Mas eu não vou falar mais nada não. Vamos direto para o vídeo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? beijo pra você, fique com Deus e me chama lá no whatsapp que eu esclareço suas dúvidas não esquece de me ajudar no like